Então, bem-vindos ao canal! E aproveitem ao máximo, com dicas e receitas saudáveis para emagrecer. 5 dicas para ajudá-lo a perder peso. Hum, não pule o café da manhã. Pular o café da manhã não ajudará você a perder peso. Você pode perder nutrientes essenciais e pode acabar comendo mais ao longo do dia porque sente fome. 2, faça refeições regulares. Comer em horários regulares durante o dia ajuda a queimar calorias mais rapidamente. Também reduz a tentação de comer alimentos ricos em gordura e açúcar. 3, coma muitas frutas e vegetais. Frutas e vegetais são baixos em calorias e gorduras e ricos em fibras. 3 ingredientes essenciais para uma perda de peso bem-sucedida. Eles também contêm muitas vitaminas e minerais. 4, seja mais ativo. Ser ativo é a chave para perder peso e mantê-lo. Além de fornecer muitos benefícios à saúde, o exercício pode ajudar a queimar o excesso de calorias que você não pode perder apenas com a dieta. Encontre uma atividade que você goste e seja capaz de se encaixar na sua rotina. 5, beba bastante água. As pessoas às vezes confundem sede com fome. Você pode acabar consumindo calorias extras quando um copo de água é realmente o que você precisa.